Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, sextou galera, sextou, hoje é sexta-feira na área de vendas E eu tenho pra vocês 5 atividades que você deve fazer às sextas-feiras, cara Primeiro é o seguinte, minha amiga, sexta-feira, historicamente, sexta-feira Segundo pesquisas do Pipe Drive, HubSpot e várias outras plataformas É o melhor dia pra fechar, cara É o melhor dia pra fechar, porque teoricamente a galera trabalhou bastante de quarta-feira E aí sexta-feira os clientes estão ali conversando, é hora de fechar Então eu quero você 3 horas, 3 horas galera, não é 3 minutos, 3 horas do dia de hoje dedicado a fechar negócio Eu quero você 3 horas em cima das cotações, das propostas, das oportunidades, dos projetos que você enviou para os seus clientes Cara, sexta-feira é dia de fechamento, minha amiga, vamos pra cima aí Segunda atividade do dia é o seguinte, e tem a ver com essa primeira Eu quero ver você trabalhando duro sexta-feira Eu quero você focado sexta-feira Eu não quero ver você 10h30 da manhã conversando sobre o happy hour Onde vai ser o happy hour hoje? Eu não quero ver você num restaurante 2h30 almoçando, cara Porque é sexta-feira Eu não quero você relaxado de sexta-feira Gente top, cara top, mina top Não entra nessa conversinha de thanks god is friday Não tem conversa, casual day Não existe galera Pra cara top, sexta-feira é um dia top pra fechar Eu quero você com a mentalidade focada Como se hoje fosse quarta-feira Terça-feira Hoje não é sexta-feira Não é pra relaxar Eu não quero você com essa mentalidade não Beleza? Terceira parada pra você fazer hoje Revisão de tudo que você fez nos últimos 4 dias Eu quero que você reveja se você bateu a sua meta Se você fez tudo o que você prometeu que você ia fazer Se as coisas que você fez deram certo Se a taxa de conversão das paradas que você fez está de acordo Se está muito baixa Pô, vou mudar a maneira de fazer as coisas Galera, uma pessoa top não tem 2 dias ruins Sabia? Um cara incrível, um menino incrível que quer chegar longe Não tem 2 dias ruins Porque se ontem foi ruim Hoje a pessoa não repete o que ela fez ontem Ela muda Ela não culpa o mercado pelo resultado Ela não culpa a concorrência Ela não culpa nada Ela fala assim É eu que tenho que me adequar Me adaptar ao que está acontecendo E se essa turma não vai comprar Eu vou oferecer para outro cara Se esse produto não vende Eu vou vender outro Se essa parada aqui não funciona Eu vou fazer outra coisa Certo? Revisão da semana Quarta atividade, galera Plano da semana que vem Hoje, sexta-feira Lá no final do dia Quando a galera estiver lá tomando as coisas Já querer vazar Você não vai, cara Você não vai Você não vai Você vai trabalhar até o último minuto Eu não estou falando para você ficar até meia-noite Sexta-feira Até o último minuto Do horário de trabalho seu Você vai trabalhar E lá no final do dia Eu quero ver você planejando a semana que vem Eu quero você vendo lá, cara O que eu tenho para a semana que vem? Está marcado o quê? O que eu tenho que fechar? O que eu vou fazer? Segunda-feira, terça, quarta, quinta Quanto eu tenho que vender? O que eu tenho que vender? Com quem eu tenho que falar? Planejamento da semana é feito hoje No final do dia Certo? E a quinta atividade do dia Eu gostaria que você colasse nos melhores, cara Você sabe quem é o melhor vendedor do teu mercado? Muitas vezes ele não está na tua empresa, né? Ele está no concorrente Ele está no outro Ele está no outro país Eu quero ver você colado nesse cara Nessa menina Para aprender o que ele faz O que ela faz Que você não está fazendo Eu quero ver você colado nos melhores E se o melhor está na sua empresa Então, sexta-feira é dia de você almoçar com o cidadão Almoçar aí com a menina Leva para almoçar Meia hora de almoço 45 minutos Porque o que eu quero é top Você quer ser top Então, a gente não fica duas horas e meia almoçando de sexta-feira Não fica uma hora e meia almoçando de sexta-feira Não fica uma hora almoçando de sexta-feira Porque sexta-feira é top para fechar Certo? Cola nos melhores, cara Cola nos melhores Olha o cara Olha aqui, olha aqui Em quem você tem que colar Olha em quem você tem que colar Olha de quem você tem que fazer o curso Olha de quem você tem que contratar a mentoria Olha de quem você tem que assistir uma palestra Porque se você gosta dos meus vídeos aqui na internet Você tem noção de como Será que eu sou ao vivo, cara? Como é que será que é uma palestra de um cara como eu? Uma hora eu falando Você imagina Você tem noção Da energia, cara Da energia que você vai receber Você tem noção, cara? Tem noção? Eu o dia inteiro estou aqui, ó Recebendo transfusão de sangue Para ter energia Para dar, vender e distribuir, cara Está entendendo? Vai distribuir, cara Você chega perto de mim Você sai energizado Você sai energizado Você precisa de uma palestra na tua empresa De uma hora Todo mundo fica no gás Um ano, cara Porque eu tenho energia para dar e vender Certo? Os links estão tudo aqui embaixo Se você quer colar em mim Abraço E aí